Olá, seja bem vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro como funciona o HD Regenerator 1.7.1 Temos o programa aqui agora aberto, temos aqui 3 HDs já detectados Eu vou começar pelo HD que está ruim, que é esse Toshiba aqui, dou dois cliques nele Peço para escanear aqui e fazer um reparo, que é a opção 1 Se eu quisesse só escanear, eu usaria o 2 Se eu quisesse só regenerar as partes ruins, eu pressionaria 3 E se eu quisesse ver as estatísticas, 4 Mas como eu quero escanear e reparar, é a opção 1 Dou um Enter, dou um Enter Ele vai começar a escanear o HD Logo de cara você nota que o HD começou a ser testado e já travou Está bem lento isso aqui, deveria estar bem rápido Está vendo? Olha como ele está demorando E agora apareceu aqui, regenerando o HD Perdão Ele já encontrou um Bad Block, está vendo? E agora encontrou muitos, muitos Bad Blocks Mais de 3 mil Bad Blocks já foi encontrado Ou seja, o HD, esse HD aqui de 500 GB, ele já está com problema logo no início Entendeu? E bem provável que não vai dar para aproveitar nada dele aqui Não está dando para acessar o HD, de tão ruim que ele está Olha o tanto de Bad Block que ele encontrou Agora eu vou fazer um teste no HD bom aqui, para você ver a diferença que vai dar Vamos dar um Esc aqui, eu quero sair do programa, eu adiciono 5 Então Enter Ele te mostra o relatório tudinho depois Vamos testar esse HD aqui que eu tenho certeza que ele está bom Vamos ver ele aqui O mesmo procedimento, escanear e reparar Enter, Enter E agora, pelo teste de início você pode ver que ele está mais rápido que o outro HD E não travou aqui no teste Aqui são os Bad Blocks, aqui são os setores danificados O que acontece muito, muito com esses problemas de HD Às vezes foi desligado de forma errada, uma queda de energia Lembrando que esse teste serve tanto para notebook como computador de mesa Os dois HDs ele funciona, tanto um HD pequeno de notebook, tanto como um HD grande de PC de mesa No modo mais grosso, a grosso modo a se dizer O que acontece Dando esses problemas, você corre um risco muito grande de perder seus dados E o que acontece Sempre eu aconselho para todos os clientes Faça backup no mínimo em dois locais O porquê disso Suponhamos que você tem um computador E você tem um HD externo Aquele backup que é importante, aquelas fotos de viagem, aqueles documentos do Word Aqueles programas que não podem ser perdidos Você salva no computador e no HD externo Deu problema no HD externo, você tem salvo no computador Deu problema no seu computador, você tem no HD externo Entendeu? Então por isso que backups são importantes no mínimo em dois locais E se você quiser fazer um backup em nuvem, também é interessante Mas nunca deixe de fazer em dois locais Porque você também está sujeito a perder sua conta de e-mail Que você usa para acessar nas nuvens os seus dados Então backup é uma coisa muito importante O cliente tem que priorizar muito E essa questão desse programa Ele que me ajuda a recuperar muitos dados aqui de cliente É um processo demorado, como você pode ver aí Eu estou falando com vocês aí já tem 3 minutos E não foi nem 1% dos dados verificados ainda Dá trabalho? Dá, mas a gente consegue recuperar A maioria dos HDs de cliente consegue recuperar Às vezes precisa de uma limpeza Às vezes precisa de um reparo igual esse aqui, entendeu? E paciência Recuperação de dados é paciência Dá bastante trabalho, mas dá certo Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu gostei aí Se você não gostou Deixe o seu gostei e deixe um comentário aí embaixo Para ver o que dá para melhorar Vai ficar mais dois vídeos aí no card no final É só você clicar, ver e ser feliz Beleza? A gente se vê no próximo vídeo E hoje, só lembrando Foi visto o HD Regenerator E como ele funciona Valeu! Falei!